Oi, preciosa! Tudo bem? Olha, preciosa, já estou aqui na função do trabalho, coloquei uma roupa de exercício aqui, ó, porque eu sim iria fazer esse exercício, vou ver se dá tempo, mas eu vou sair hoje, vou me arrumar, né, porque nesse estado não dá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aquilo ali, preciosa, é assim, eu tô separando pedidos agora, né, pra minha lojinha, tô separando uns pedidos, tenho quatro pedidos pra separar, graças a Deus, e o Ney vai levar lá depois pra mim, né, no lugar, nos correios. E nisso, essas coisinhas aqui são presentinhos pra preciosas, que eu tenho aqui, ó, ela fez um pedido na minha lojinha, já vou aproveitar pra enviar pra ela, entendeu? Aí aqui é um presentinho pra Su, que tá sempre aqui me acompanhando, aí ela fez um pedido lá, e aí eu já tava em mente já em dar alguma coisa pra ela, e aí tomara que ela goste, tomara que sirva e que ela goste. E aqui, ó, e aqui também é outro presentinho, olha, que é um kitzinho, né, e aqui outro presentinho, que é um conjunto de moletom cinza de frio. Por que essa menina aqui, ó, não faz um jogo de ligação pra ela? Jogo de ligação? É, você sabe o jogo do Face de ligação? Ah, é o Face, eu sei. Eu podia ter falado, aí você fica só falando com os restos. Aí, preciosa, eu vou fechar os pedidos, depois eu vou me arrumar, né, transformar essa carinha aqui, e vou sair, vou lá na minha caixa postal, já coloca um coraçãozinho aí pra mim, eu vou amar ter você aqui junto comigo, saber que você tá sempre aqui junto comigo, eu gosto muito de ver, sempre que eu puder presentear vocês com alguma coisa, preciosa, eu farei, porque eu amo muito ter vocês aqui junto comigo. Aí, esses pedidos que eu fiz, já faz um tempo que tá aqui, né, e aí eu preciso enviar pra elas já faz tempo, tem mais uma preciosa também, que eu preciso enviar um outro conjuntinho de moletom rosa, de presente, que ela me ajudou muito na gravidez da Jade, e aí, enfim, vou mandar pra ela esse presentinho também na casa dela, a titia Adriana linda, ela mandou até coisinha da Natura pra Jade, quando eu tava grávida ainda, e aí eu não tive como enviar pra ela pro correio, porque eu não tinha como pagar o frete, mas aí agora eu vou conseguir. Então, eu vou pedir pra ela o endereço dela, pra eu poder enviar certinho pras coisas dela também. Eu sempre vejo com você, eu sei que tem muitas preciosas que ficam aqui sempre, sempre comentam, eu agradeço do fundo do meu coração, e aí sempre que eu tiver a oportunidade de presentear vocês, eu vou presentear, tá bom? Aí eu vou, então, aqui separar as coisinhas, os pedidos, vou mostrar pra vocês qual é o pedido meu. Vai só fazer inscritas? É, fazer inscritas preciosas. Vou mostrar pra vocês, preciosos, os pedidos, que as minhas preciosas têm bom gosto, lá da minha lojinha, na Shopee, tá bom? É, coisas de qualidade, semi-joias, prata legítima, ácido inoxidável, coisa linda mesmo, preciosa, coisa linda, e eu tenho certeza que vocês vão amar, lá na minha lojinha, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Bora pra mais esse dia de rotina, vamos passear comigo, tá? E vamos aos pedidos! Olha, dá licença, tá? Com as minhas preciosas, tem bom gosto, tá bom? Lembrando que o link da minha lojinha tá aqui embaixo no box, é lá na Shopee, quem sabe você tem frete grátis, mas olha só que belezura, com a pedrinha azul. Minha mãe tem um desse, ela amou quando ela viu. Esse é o meu branco favorito, é o Fofs. Ai, precioso, ele acabou. Toda vez eu entro em contato com o fornecedor e ele fala que nunca tem, nunca tem, não vai de hora de chegar. Essa também é uma pulseirinha linda, eu acho que eu ainda tenho uma dela, tá acabando. E esse brinco, não, me poupe nos comentários, tá bom? Que eu sei que ele é maravilhoso, tá? Cara de herdeira, ele é formatinho de coração, eu tenho o meu não tiro. E esse colar, eu tenho ainda mais um. Ele não escurece, ele é de prata e ele é maravilhoso, com zircone, é lindo. Inclusive, eu lembro que a minha amiga Andréia, que é uma preciosa, comprou ele, viu? E eu comprou um desses, tá? Ele é perfeito, sério. E esse brinquinho é muito charmoso, né? Porque nosso coração é rei, né? E esse corrente, perfeito, querida. Preciosa, deixa eu mostrar. Olha, essa daqui é da Jessie. Ela pediu essa correntinha aqui linda, escrito fé, com coraçãozinho. É uma pulseira, é linda, é muito linda. E eu vou mandar pra ela isso daqui, e olha, que é um shorts, tipo aquele biker, sabe? É esse daqui, perciosa, que faz o estilo dela, tá bom? Não é porque, ah, é o meu gosto, não. Aí ele é conjunto com essa camiseta aqui, ó. Mais folgadinho, tá? Então fica o short coladinho, né? Confortável, gostoso. E essa camisa aqui, soltinha, sabe? Nossa, muito confortável. O tecido é estica. Esse daqui é lá da Lovito Best, da Lovito. Só que eu acho que o nosso cupom de desconto já não tá mais valendo lá. Mas eu vou tentar ver se eu acho o link desse conjuntinho e coloco pra vocês. Vem junto também esse cintinho, olha. Parece aquele negócio de mochila, assim, que você arruma. Eu tenho um conjunto desse, só que eu não uso isso daqui não, preciosa. Mas eu vou mandar, né? Porque ela pode gostar e querer usar. E aí eu vou fechar bem bonitinho aqui, assim, ó, juntinho, tá? Aqui o conjunto. E esse outro conjunto aqui é o conjunto de moletom. Ele é bem básico. É um conjunto de moletom cinza. Olha que bonito. A blusa é um pouco curta, mas como eu peguei um tamanho grande, pra tampar um pouco a barriga. Não ficar tão top assim, sabe? E aí por dentro é flaneladinho, ó. E é de capuz, com cordinha aqui. Muito bonitinho. Vai ficar uma gata, tentinha. Pra os dias de frio doido, que tá aqui em São Paulo, tem dia que faz calor, tem dia que faz frio. Chorre do nada. E a calça, ó, com elástico, bem confortável. Também super básica, ó. E a boquinha dela é assim. Vamos lá, pessoal. Eu vou embrulhar esse daqui primeiro, que é o da Jessie. E aí depois eu embrulho os outros pedidos também. Que eu preciso colocar de um jeito que fique bem compacta a embalagem. Aí, preciosa, o Ney tá ali embrulhando o pacotinho pra me ajudar. Aí o outro pedido é da Su. Beijo, Su. Te amo. Ela pediu esse brinquinho aqui, olha. Que é a coisa mais linda do mundo. Olha que lindo. Ó. E esse brinquinho, eu vou colocar no plástico, né? Aqui, olha. No plástico bonitinho, pra proteger bem. Aí eu vou colocar o presentinho dela, que é da Shen. Eu vou deixar o link aqui, que o link desse eu tenho. E a gente tem o cupom de desconto. Eu vou mostrar pra você, preciosa, que linda que é essa camisa. É uma camisa, é porque desde que eu pedi, eu achei essa camisa a cara dela. Então, tomara que ela goste, porque ela não sabe que eu vou enviar essa camisa pra ela. Ela não comprou pensando que eu ia dar alguma coisa pra ela, não. Ela só comprou. E aí, eu já tinha em mente, né? Essa camisa pra entregar pra ela. E aí, eu vou entregar agora, aproveitando a oportunidade dos correios já, né? Já faz tudo de uma vez só. Pra a Sul, preciosa, esse é o pacotinho da Sul. E aí, abrindo aqui, não sei se vocês vão lembrar dessa camisa. Faz um tempo já que eu comprei. Eu nunca usei, eu só experimentei mesmo, porque eu precisava experimentar. Ela tá aqui intacta. Ela tem uma cor linda. É meio cinza, meio verde. É meio... Não sei explicar a cor dela exatamente. Mas é uma cor bem discreta, ó. Bonita demais. E ela tem um recorte muito, assim, diferente, sabe? Olha como que é a golinha dela, assim. Aí, tem os botãozinhos que fecham. É uma camisa mesmo. É a manguinha dela aqui, ó. É assim, ó. Tá vendo, ó? Tipo meio bufantezinha aqui em cima, ó. E aí, tem botãozinho na frente. Não sei se a Sul tá amamentando ainda, mas ela tem um ABB, né? Não sei se ela dá mamar ainda. Mas é bom que já ajuda na amamentação, porque tem os botões na frente. E ela é muito linda, ó. Aí, dá pra usar ela aberta com outra por baixo. Dá pra usar só ela mesma fechadinha. Fica muito fofa no corpo. E aí, essa daqui é tamanho grande, né? Porque eu compro tamanho grande pra mim. E a Sul, ela tem peito, né? Ela tem ceia. É maior que o meu, né? Não é muito difícil. Então, acho que vai servir certinho nela. Vai ficar bom nela, preciosa. Olha. Aí, eu vou levar aqui mesmo na coisinha. E vou colocar a compra dela. Junto. Lembrando que ela não comprou... Ela não comprou de propósito, não, preciosa. Comprou sabendo que eu ia enviar nada. Eu tô enviando, Sul. Tomara que você goste, que Silva, que você fique mais linda do que nunca. E, tá vendo? Tem que fechar mais os outros pacotinhos, olha. Aqui tá o pacotinho da... Da Jessie linda. Que teve bebê. Olha. E aí, eu coloquei o... O... A compra dela aqui no meio, pra ficar protegida, tá? Com a roupa. E depois eu fecho. Preciosa. Olha só a compra também, que acabou de chegar aqui. Olha que lindo. Uma preciosa comprou esse kit aqui, que é em prata. E aí, com zircônia. Olha só que coisa mais linda. Tem a pedrinha rosa, mas tem outras cores também de pedrinha. Aí, esse daqui é legítimo. Prata legítima, tá? E aí, tem a zircônia e os dois brinquinhos aqui, esse conjunto. E aí, eu perguntei pra ela se ela queria um brinde dourado, ou um brinde dourado, ou prateado, pra combinar. Ela falou que queria dourado, porque ela vai dar de presente pra outra pessoa. E aí, eu vou colocar esse anel aqui. Olha que coisa mais linda esse anel. Ele tem um coraçãozinho, ó. Uma pedra de coraçãozinho. Olha que lindo. Vai ficar lindo, né? Olha, é muito lindo. E aí, eu vou enviar junto com ela de mim e de presente. A Jade quer também, gente. Pronta pra sair, preciosa. Nem tá levando o Gael. Eu coloquei óculos, porque lá fora tá calor, né? E aí, eu comprei pra usar, né? Então, ó, coloquei uma bolsinha. Ó, uma bolsinha. Isso daqui, só vou colocar um tênis no pé. Mas, olha, tá assim. Um top, porque tá muito abafado. A Jade lá. E aí, preciosa, essa roupinha que eu vou usar, ó. Cabelinho preso. E partiu. Passei até uma maquiagem, ó. Cadê, cadê? Ó. Nos cílios aqui. Passei até uma make. E aí, boa, né? Não entendo, eu levasse o Gael pra aula. Tchau. Tchau, meu amor. A mamãe te ama, viu? Olha como eu tô chique, tô rica. Quem diz que o meu cartão de crédito não tem limite? Quem diz? A calça da Shein, olha. Veste super bem. Ó, bem soltinha. Tão gostosa. Nossa, muito gostosa. Vamos, preciosa? Vamos passear. Riquíssima. Viagem longa, mas cheguei. Preciosa aqui na minha caixa postal agora. Eu vou entrar. Nossa, cansada. Meu cabelo tá preso assim, tá doendo minha cabeça. Tá começando a ficar com dor de cabeça. Eu acho que eu vou ali no mercado depois, comprar alguma coisa pra comer que eu tô com fome. Aí eu vou ver se eu vou no banheiro e solto o cabelo um pouco. Porque tá muito, tá doendo minha cabeça quando eu prendo assim. Só quando eu prendo baixo que não dá problema, né? Tô vindo aqui na minha caixa postal. Vamos ver se tem alguma coisa. Espero que sim. Eu ia sair. Eu ia lá no centro. Mas como tem que buscar as crianças na aula, pro Ney não ir sozinho, sabe? Não ficar lá sozinho. Não tem que ficar naquela correria louca sozinho. Tendo que pegar um, pegar o outro com a Jade. Eu acho que eu vou pra casa pra ter mais tempo, né? Pra ele fazer as coisas dele. Porque também o Ney me desmotivou. Ele puxou os cartões, né? Viu quanto a gente tava devendo, né? A gente tava se organizando. E não vai rolar comprar nada, assim. Então é melhor eu me controlar. Vim aqui e depois ir pra casa. Me comportar como uma boa menina. Ele falou pra mim, amor, ó. Você pode gastar até cem reais. E aí como que eu quero comprar? Eu sei que não vai dar só isso. Vai dar um pouco mais. Porque eu queria ver uma árvore de Natal. Eu queria ver. Eu falei que a árvore de Natal tem ali. Eu tô vendo. Ali, ó. Eu queria ver uma árvore de Natal, por exemplo. É melhor eu não arriscar. Eu ia pegar organizador, árvore de Natal, lence umedecido, creme de cabelo. Só aí já passou. Chegamos. Ai, tomara que tenha alguma coisa. Porque a viagem foi longa. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Próxima estação, next station on the side of the door, visit back pelo lado direito, exit on the right side of the road. Tá ouvindo esse barulho preciosa, dá pra acreditar que começou a chover, tava um sol que inacreditável, não tá frio não, tá abafado ainda, mas tá chovendo e eu preciso sair lá na chuva agora, vou correr e vou passar. Próximo dia, é doutor, sim, por favor. Cheguei em casa, preciosa, olha aqui já, ó, pegando já, ó, o docinho que eu comprei para eles, ó, comprei esse daqui no mercado A chuva esperou chegar em casa para parar, deu uma aliviadinha, preciosa, eu peguei, fui lá no mercado, não comprei nada para eu comer, eu quero comer comida aqui em casa, porque lá não tinha nada pronto, assim, ó, eu peguei um desse daqui para cada, ó, só pode pegar Ah, eu, peraí, tem um, eu acho que eu peguei um de morango desse, ó, um 50 esse daqui, ó, peguei, ele já viu minha sacola antes mesmo, cadê a sacola? Cadê? Aqui, ó, tô com uma tosse chata, 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 preciosa, eu comprei esse daqui lá no mercado, ó, esse daqui é de morango, se vocês quiserem trocar, vocês troquem, tá bom? Tipo assim, dá um de morango para a melodia, a melodia dá um dela para o Gael, porque aí tem vários, tá bom? Aí dentro, 1,50, preciosa essas caixinhas, e é bem gostosinho Aí eu peguei esse daqui, ó, tava na promoção, tava 3,99, peguei um, e peguei mais, esse, nossa, molhou, peguei mais, olha, tá chuva, mas ele vem no plástico lá dentro, ó, lá dentro é plástico, ó, e aí tá tudo certo Espera aí que a mamãe ajuda, espera um pouquinho, deixa eu só pegar aqui, eita, que molhou legal dentro da minha sacola, que eu deixei a sacola no chão Jade, ai, que gata, ai, que gata de tia, olha como eu tô linda, ai, tá linda demais, tá lá se achando, se achando com essa cara suja de mamãe Olha, oi, tia, é, é o óculos, ai, que charmosa, olha, uhul, beijei muito forte, ela se assustou E aí eu peguei um para cada um desses daí, peguei o meu rolinho, ó, esse rolou aqui que eu gosto, ó, eu achei ele muito bom E peguei um lápis de olho marrom da Avon, não sei se é bom, porque eu nunca comprei marrom, mas deve ser, né, olha, esse daqui, ó É lápis de olho, só que é marronzinho, pra ficar mais delicadinho no olho, não ficar tão preto assim, tão pesado, sabe Aí eu peguei o marrom, isso eu comprei no mercado, comprei um tubis pra cada um, e eu não comprei nada pra eu comer lá Porque não tinha nada assim, eu queria tipo assim, um pãozinho natural, então eu tô louca de fome Vou comer um, comida agora, fazer uma salada de alface, arroz e feijão e uma carninha que eu já tinha deixado cozida Eu tava na rua só pensando na minha comida, preciosa, porque lá na rua assim, ou era lanche, ou era salgadinho, bolacha Que é o que tinha no mercado pra comer E aí, ai, esqueci de falar que tem coisa lá na caixa postal, olha só essa caixa que tava lá Graças a Deus a viagem não foi à toa, porque a viagem foi longa, viu Então a gente vai abrir e descobrir o que tem dentro juntas, vamos, vamos Acho que é coisa pras crianças, não sei, não tenho certeza Ô amor, o correio mandou uma mensagem falando que a Xen entregou coisa, cadê? A Xen entregou? O Ney colocou a televisão aqui no quarto Ô meu amor, você vai acabar com meu óculos novo Ela não desgruda mais, ó Já deu o que, meu amor? Ah, é, você também quer o seu? Peraí Prontinho, ó Vem assim, ó Ô meu Deus, coisa linda Ai, coisa linda E aí, preciosa, deixa lá eu ver o que chegou da Xen Vamos ver? Eu tava na rua e recebia a mensagem Eu comprei no... Ah, aqui Eu não lembro se é uma blusa pro Gael ou uma blusa pro Ney Eu lembro que eu aproveitei uma promoção lá E eu comprei, até que o pacote tá grande, olha E eu achei que o pacote fosse tá pequeno, mas tá grande, porque eu pego sempre pouquinha coisa E é roupa, é tecido, tá bem fofinho Vamos descobrir, juntas Deixa eu pegar ali meu tripé Pessoal, o Ney tá lá já, ó Olha lá O Ney empolgado, curioso pra saber o que que é E a Jade também E a Jade também Mas vamos abrir primeiro o da Xen, pra ver o que que tem aqui Eu tô com fome Eu tô com fome Vamos ver Ah, isso daqui é do papai, eu acho Olha, preciosa Papai Papai Nossa, veio só isso? Ah não, veio mais coisa Ah, entendi Olha só o que que veio, preciosa da Xen, que eu comprei lá Vamos ver se vai servir no meu celular Isso daqui, ó É, sabe aquele negocinho que fica atrás, assim, ó Que fica aqui E você consegue enfiar o dedo, assim, e ficar no celular Tipo pra segurar É pocket, sei lá Uma coisa assim que se escreve Olha É com todo cheio de brilhinho Eu peguei lá na Xen É... Cinco reais Só que aí eu paguei mais barato, né Porque eu coloquei o nosso cupom de desconto E aí acabou saindo bem mais em conta Se eu não me engano, saiu uns três reais, né Aí, olha que bonitinho Ah, eu gostei Olha que bonitinho Pode ser que essas pedrinhas saiam, né Mas tudo bem Por que eu peguei? Porque meio que ele apoia o celular também, sabe? Ai, melhor pra eu ver como que é Mas ele abre de um jeito aqui Que eu não sei como que é Ah, descobri, ó Ele abre assim, ó E aí ele apoia o celular Se você quiser deixar de pé Olha que legal Olha que lindo Nossa, eu achei lindo Olha que fofinho Baratinho Lá tem tantos Que você não sabe qual escolhe Aí eu peguei esse Eu ia pegar um de coração Mas aí esgotou E aí é o mesmo preço É tipo, é isso Só que em formato de coração Só que esgotou E aí é pra você falar no telefone Segura atrás do celular Aqui não tem um celular Aqui pra eu mostrar pra vocês Que o meu tá gravando Mas olha que bonitinho Aqui, ó Vem a cola Pra você colocar na capinha Ou direto no celular É bom que ele já apoia Ó, parece ser bem firme, hein É de ferro É de ferro Gostei Pelo preço valeu a pena E esse pacotão aqui, ó É pro Ney Tava uma promoção Essa blusa foi tão baratinha Preciosa Eu acho que ela foi Vinte e cinco reais E ela é uma blusa de pelo Olha que Olha isso Porque eu comprei pro Gael Gente, que gostosa Só que o tamanho dela Calou aqui as coisas Aqui O tamanho dela É grande Então a gente ficou na dúvida Se serviu ou não Não tem Mas eu acho que serve sim Olha Não é gigante A gente achou que fosse ser Tipo um cobertor, sabe É bem grande, claro Mas não é tanto assim, não A ponto de não servir negro Vai ficar boa Se a gente tivesse pegado menor Talvez não ficasse tão bom Essa daqui é tamanho É seis Seis X L Seis X X X X X X L Entendeu Seis vezes E aí tava na promoção Naquela venda flash Aqui tem isso daqui E aqui também tem esse ursinho Aqui, ó Ó Que bonitinho, né É costurado Preciosa É costurado E como eu peguei uma pro Gael Assim, marronzinha Aí o Ney queria uma pra ele Pra combinar com o Gael, né Só que a gente não ia pegar agora Nem nada, né Só que tava na promoção Assim, não perdi tempo Porque tava 30 reais Aí eu coloquei o cupom E saiu tipo 24, 25 reais Então valeu muito a pena, olha Eu vou pedir pro Ney experimentar Ô amor, é a sua blusa, vida Que chegou Da Shein Depois eu colo isso daqui E Vou dar pro Ney experimentar isso daqui E a gente já abre a caixa e cabece Olha só, preciosa, como ficou Ai, que ursão Dá um rato de apertar O que que é isso? Eita, bateu coco Ela tá bem, veio separar Veio separar Veio separar Eita, boquinha linda Cheia de comida Solta ela, papai Olha só Que lindo, vida Eu gostei Você gostou? Achei que ficou bom Olha, preciosa E olha que é grandona O tamanho dela Só que mesmo assim Eu achei que fosse ficar Eu achei que seria muito maior Muito É Costume também, né Que você só usa blusa com bolso Olha, toquinha Muito gostosa Nossa, tá abafada aqui, hein Tá chovendo Mas tá calor Põe a touca aí Põe a touca aí Vamos ver Olha lá Olha lá Mas tá bonito Nossa, ela é quente Eu tô ficando calor já Nossa Tá ficando quente Dentro dela Mas tá bonito Eu gostei, vida Pronto, agora você tá Tem uma blusa igual a do Gael Invejoso Falou Ai, eu também fiquei numa igual a sua, Gael Tem que ser marrom escuro Ah, é, mas tá bom Vai sair tudo de marrom agora É Vem, papai Vem Vem descobrir comigo agora Olha Essa encomenda é da Maria Deixa eu ler o nome certinho Pera aí Porque tem uma parte aqui Escrito o nome dela É da Maria Ana Maria Ana Maria Obrigada, Ana Maria Já não vi Mas já amei Muito obrigada mesmo Pelo carinho Por enviar Essa caixinha maravilhosa Aqui pra gente Tô muito feliz E Eu não fui lá à toa No correio Porque nossa Foi nossa Eu achei que eu fosse conseguir Ir e voltar rapidinho Eu não fiz nada Só fui lá E fui no mercado Rapidinho No mercado E demorou pra caramba Ai, preciosa Eu passei aqui a faca Pra gente já descobrir Vem, papai Vem Você foi só lá? Só Nossa É que é muito ruim Você tá aqui por onde? Não escutinha Eu fui pelo De metrô Pela linha amarela Vermelha É muito ruim Encontrar a mão Vem na Dom Pedro Na Estação Dom Pedro E peguei até a Barra Funda Da Barra Funda Eu peguei o 95 Até lá Você gastou mais de uma hora Foi E o ônibus aqui Passou rapidinho Mas aí Nossa Achei que demorou demais Mas eu acho que é coisa Para as crianças Você tira seu cabelo Da escola Tchan, 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 tchan Tchan, tchan Tchan, tchan Opa, anulha Pera aí Ai, falhou Falhou É verde Ai, que legal Eu não sei o que é Sacola Ninguém viu Ai, é toalha É toalha Pera aí Ai, é toalha Ai, que linda A cor linda A cara do papai Ela tá falando Pra você tomar banho Viu Vai tomar banho, papai Ai, tá Nossa Essa bem boa A gente tava precisando Preciosa Ai Tem toalha rosa Olha Essa aqui é minha Não, essa daí é de mão De rosto Então É a minha de mão E a minha Nossa Nossa Que toalha maravilhosa Nossa Preciosa Olha Muito gostosa É da marca Camesa É a marca lá Tchau Vai Vai tomar banho Vai tomar banho Olha É muito gostosa É gostosa Essa daqui é boa Eu comprei Duas, né Duas toalhas Que eu tava precisando Bastante Foi pra quebrar o galho É um cheirinho de Ai Ai que gostosa Temos toalhas Olha que cor linda Preciosa A minha Não A plancada Ele é mais Tá ao contrário A sua Nossa Mas é muito grande Ó O que filha A melodia tá tirando a Jade A melodia tá tirando a Jade Da onde? Girando Não Ô melodia Não faz isso Não faz isso Que depois você não aguenta Ela cai Ai que fofinha Gostei Preciosa Ai a Maria Foi uma Foi uma bênção Parece esse tipo de Parece da família Mãe Que quando vê que você tá precisando de alguma coisa Vai lá e faz Sem perguntar Só vai lá e faz Parece você Ana Maria Ana Maria Um beijo Sala linda Obrigada Vou usar muito Vai me ver muitos anos Isso daqui Aqui ó Eu vou usar Eu vou usar já já Eu também vou usar já já Porque tá tudo feita Ah mas é inveja Viu mano É uma inveja Vou precisar Para banho Vou sair pra rua Andei no sol Quente Ai que linda É muito grande Não é normal Esse roda aí É cheirante É cor de mousse Cor de mousse Cor de da noninha Mousse de morango Sabe E quando você faz Olha É bem grandona Nossa Que gostoso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui ó Vamos enrolar É muito grande Não é igual a que eu comprei A que eu comprei A pequenininha né É O tamanho normal Pequenininha Um metro e trinta A que eu comprei tem Olha que gostosa Ela dá a volta inteira Gente Eu preciso tomar banho Cara Eu preciso tomar banho Não é igual a que eu comprei Daqui a pouco eu volto Vou me recuperar Não precisar Deixa eu mostrar aqui Ai não dá Não dá pra ver É muito grande Ó Passando o meu joelho Ó Ó Jade Olha É bem grandona Eu tenho um metro e oitenta Um metro e oitenta Calma né Eita nós Um metro e setenta Tá preciosa Um metro e setenta e três Eu tenho Olha só como é que ficou grande Olha que gostosa Ai que benção Tudo de bom Tudo de bom Porque ela tava precisando Nada melhor do que você ganhar O que você precisa né E veio o kitzinho Você foi uma fofa Foi um amor Porque olha que bonitinha Ela ainda comprou Da cor que eu gosto Que linda Obrigada Tava precisando demais Eu queria muito Uma grande E eu achando que fosse só Essa cor aqui Que eu já tinha amado Olha que cor bonita Eu tô nesse tonzinho Mais assim né Neutros e tal E rosa Rosa sempre Rosa, azul Cinza, bege Marrom Adoro E preciosa Eu amei Você gostou Olha que fofo né Parece mãe Sabe mãe Quando vê que você precisa Não fala nada Só viu Viu, reparou Daqui a pouco volta com a coisa Que você tava precisando Maria Ana Maria Um beijo Te amo Mil vezes Mil vezes Obrigada Viu Ai Eu amei Como que ela não deu A Maria Ana Maria É Ana Maria É Ana Maria É Ana Maria Obrigado Ana Maria Obrigado Ana Maria Obrigada Preciosa Você não existe Com amor Ufa Amei 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 Preciosa Eu vou tomar um banho Agora Eu vou comer E vou tomar um banho Qual que eu faço primeiro Eu não sei Acho que eu vou tomar um banho Amei Amei colocou a televisão Lá no quarto Olha só Por que você colocou Lá vida TV Porque Concentrar lá As crianças Concentrar todo mundo No mesmo lugar Só que Antes de colocar As crianças Pra dormir A gente sempre Acalma o ambiente Não dá pra tirar As crianças Dessa bagunça Dessas brincadeiras E falar Pronto Vai pra cama Não Apaga as luzes Dá um leitinho quente Dá um banho Entendeu Falar mais baixo Abaixa a televisão Se bem que tá baixa Já é as crianças Que tão berrando Mas Faz um clima antes Pelo menos meia hora Antes de colocar pra dormir Porque sair daí Da brincadeira toda Pra ir direto pra cama Não dorme Não pega no sono E é Chato né Imagina você Sei lá Sei lá Numa festa Uhul Aí vem a sua mãe E corta o seu barato Vai pra casa Menina É tipo isso Entendeu Deixa eu mostrar Preciosa Meu brinquinho Olha que lindo Eu coloquei no furo de trás Porque eu não queria Tirar isso daqui E aí Lá da minha lojinha Tá bom O link da minha lojinha Tá aqui embaixo E eu acho que Eu vou finalizar o vídeo Será que vai ficar muito grande Ou será que eu deixo vocês Aqui comigo A noite inteira Dorme aqui em casa Hoje Beijo Até o próximo vídeo Essa linda Obrigada Ana Maria Você foi um doce Deus te abençoe Obrigada a vocês todas Porque vocês são maravilhosas Na minha vida Beijo Te amo Deus te abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto